E aí galera, bom dia, bom dia, sexta-feira, estamos aqui num espaço aqui, o cara agora cedeu o espaço pra gente botar a nossa praga do canal de Youtube, que a gente, que nem eu disse, cada atrição, cada negócio que vai acontecer, estamos jogando aqui no canal de Youtube, aqui, você se inscreve, aí, sobre a nossa trajetória, sobre a amizade, sobre o respeito, que em primeiro lugar o respeito, né, isso, é, Dona Clube, cedeu o espaço pra gente botar a praga do nosso canal de Youtube, e eu só tenho a agradecer a ele, tá certo pessoal, um clube aqui, espaço, Lava Jato, é, quadra sintética, tá certo, aqui em Serra Talhada, nosso amigo Dona Clube, o cara é topado, viu pessoal, tá certo, acaba 10, acaba federal, eu só tenho a agradecer, né, isso, tudo que a gente agradece, que o povo faz pela pessoa, a gente tem que dar gratidão a Deus, tá certo, E aí galera, bom dia, bom dia, tá ali, a garotada ali, pega no batendo, né, é assim que é a vida nossa, viu pessoal, é o dia a dia do Nego Miró, certo, é uma querida Dona Clube, toma Clube e Serra Talhada, entendeu, qualquer coisa que você que tá aqui, quiser bater uma bolinha, é só vir aqui, viu, tem um espaço ampliado, tudo, é aqui, certo pessoal, eu só tenho a agradecer a ele aí, e a potência, porque ter liberado aí o espaço aí pra eu botar a minha praga do canal de Youtube, eu só tenho a agradecer a Deus, e a vocês, todos os meus seguidores aí, viu pessoal, do Youtube, do Instagram, eu só tenho a agradecer, eu mesmo, né, vocês, e a Deus, né, sem Deus não é ninguém, tá certo, ó, área de espaço, de festa, lazer, domingão, piscina, tudo só é aqui mesmo, entendeu, vou vir aqui fazer umas delas filmagens, que aqui vai ser show, tá certo, aqui é aqui, ó, tá vendo, ó, área de show, certo, vários cantores famosos passam por aqui, certo, logo, logo, eu também vou estar naquele palco lá, lá em cima também, né, tudo, a gente pede pra Deus, não é isso, e você pede pra Deus não é difícil, Deus vai te agradecer tudo, não é isso, obrigado por ficar aqui, meu agradecimento aqui ao Dona Clube, a potência ter cedido o espaço para mim, botar a minha placa lá, pessoal, obrigado, se inscreve aí no canal, aí embaixo aí, e vem aqui, viu, curtir o Dona Clube em Serra Talhada, a potência, cuida, 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 obrigado, minha gente, tamo com Deus.